Salve família, Gabriel Mendes na voz Tô passando pra deixar mais um vídeo, música nova minha Apenas mais um drink Quem gostar da música, deixe seu like Se inscreva no canal, deixe seu comentário Curte, compartilha, né mano É mais ou menos assim, ó Apenas mais um drink O papo tá tão bom Não vai embora, não, 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 não Apenas mais um drink O papo tá tão bom Não vai embora, não, 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 não Não sabe me provocar Com esse teu jeito de ser Linda e elegante Simplesmente assim é você Ela vai me enlouquecer Vai me matar de prazer Ela vai me enlouquecer Vai me matar de prazer Na night ela rouba a cena Causa tudo, muitos problemas Cheia de mistério O grupo das mil pretas com ela Não rola esquema Ela sabe bem o que quer Joia rara, desmobrante, perfeito Essa mulher aí bebe Ela fica louca Mas não perde sua postura Batom, lilás na boca Meu Deus, olha que loucura Eu fico ali sentado Pesado, de canto Observando O verdinho queimando O meu desejo Aumentando Ela roda, ela dança Ela encama Ela dá risadas Eu fico ali filmando Eu até comento com a Rapa Ela é mesmo incrível Jo Ela é de outro nível Bro Todos que viram também Se abaixou Apenas mais um drink O papo tá tão bom Não vai embora Não, 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 não Apenas mais um drink O papo tá tão bom Não vai embora Não, não, não Apenas mais um drink O papo tá tão bom Não vai embora não, 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 não Apenas mais um drink e o papo tá tão bom Não vai embora não, 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 não Sabe me provocar com esse teu jeito de ser Linda e elegante Simplesmente assim é você Ela vai me enlouquecer Vai me matar de prazer Ela vai me enlouquecer Vai me matar de prazer E é isso aí família, quem gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, curte e compartilha